Dá uma olhadinha no meu plano de governo. No nosso plano de governo, quando a gente debate a segurança pública, nós falamos da Secretaria de Segurança Municipal, do policiamento ostensivo. Mas, ao mesmo tempo, a gente fala de limpeza de lotes, a gente fala de iluminação pública. E eu falo de um marco para a Goiânia, que são as arenas culturais e olímpicas. Nas periferias, não é na zona central, não. O que são essas arenas? Você conhece bem a história. Na Grécia, nós tínhamos antigas arenas. Então, você construir nas periferias, como foi feito em Bogotá, como foi feito em São Paulo, como é feito no Rio de Janeiro, um marco. Goiânia não tem um marco. Então, nós iríamos construir essas arenas, onde nós teremos piscinas olímpicas, onde nós teremos futebol, basquete, biblioteca, cinema. Nós temos que levar para as crianças e para os adolescentes da periferia, Jackson, estrutura. Agora, você ficar, vir na TV, fazer falsas promessas, prefeitos que tiveram há 20 anos aí, outro governo do Estado que faliu nisso. Goiânia, hoje, Jackson, é a 29ª cidade mais violenta do mundo. Isso não é mentira. E eu sou o culpado? São esses governos que estão aí, que têm candidatos a prefeito. Então, dá uma olhadinha no meu plano de governo e você vai ver que o meu discurso não é apenas esse. Eu estou dizendo que estou inserindo esse. E se você pegar o ABC paulista, São Bernardo, Regina Mink, que foi secretária nacional de segurança pública, ela se destacou por fazer uma guarda forte, que é utilizada em Curitiba, em São Paulo e em todo o país. Mas que Goiânia, porque ela é defensora dos direitos humanos, a estrutura é só de direitos humanos, não quer avançar, não quer resolver o problema do cidadão, que é segurança, que é saúde, que é educação. Veja no meu plano de governo, Jackson, está lá. É só escolas integrais. Então, eu penso que nós podemos mudar a nossa cidade com ousadia. Nós temos que parar de mentira, de mentir para o eleitor. E todos que estão aí tiveram oportunidade para cuidar de senador Canedo, de Goiânia, de Goiás. Acabaram com o nosso estado. Acabaram. Nós podemos mudar isso. Eu tenho mãos limpas.